A festa tá boa, né? A festa tá boa, né? Eu sou cedo, velho. Você chegou, né, Margarida? Tô vendo o olhinho dele, olha. Começando os preparativos aí pra fazer o churrasco aqui na Vale Condiga, focado aqui, tranquilo. Aí saiu, o Rael já tá arrumando os refri aí, né? Saindo um suquinho light, né, mãe? Então, nos prepara aqui, ajudando aqui, botando feliz aniversário, bolo tá pronto aqui, bem bonitinho já, ó, 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 surpresa. O pepino aqui, Dona do Júlio. E aqui tá o povo ajudando. Ó, atrasado. Falou que vinha oito horas, chegou quase umas horas, não, dormou. A Liana que... O feijão já tá pronto. Feijão na farofa. E aqui tá a Dona Maria fazendo viradinho. A farofa. Dona... Ah, Maria não, é Sandra. E o povo tá aqui na festa do Sr. Cláudio. Tá faltando um bocado de irmão ainda. E lá, cheio de merda. Ó, o João ali, ó. O irmãozinho vai te seguindo todas. Dona Isolda. Lindeza. Ó, gente, o Gêson tá aqui também, ó. Gêson, é... E... Eu tô aqui. A festa tá boa, né? A festa que tá boa, né? Começou cedo, velho. Ó, é... Começou cedo. Feliz aniversário. Afitriã, aí, ó. Ó o bolo lá. Nem vi o bolo aqui. Filma o bolo. O bolho. O bolo aqui, né, aqui, ó. Oi. Tá por causa do mosquito que tá fechado. Beleza. Parabéns. Que grande, hein? Quase Deus. Vai começar o almoço. Ó quem tá comendo aqui. Cadê o Davi? Aqui, ó. Aqui, o Davi. O Davi gosta de caqui? O teu gosta de pastel? É? Ó o churrasquinho. Ó o churrasquinho que o tio Gabriel perdeu, ó. Tio Gabriel, você perdeu um churrasquinho do bom, né? Tio Gabriel foi embora. Levou a Lívia e a Lara. É, foi embora pra Campo Grande. Perderam o churrasquinho gostoso aqui. Olha quem tá passeando no carro do vovô. Olha o churrasqueiro aqui, rapaz. Olha quem eu achei aqui de churrasqueiro. É, gaúcho. Paz de Deus. Amém, irmão. Paz de Deus, irmão. Amém. Olha aí, ó. O senhor é o voo mais feliz. Olha aí. Olha aí. A carninha. Paz de Deus, irmão. Paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus. Oi. Depois nós vamos tomar um banho aqui na represa, ó. Abri esse aqui. Abri? Abri esse aqui? Esse não abre. Não abre? O vovô vai pegar a chave, ele vai abrir. Pera um pouquinho, tá? E aí vem no churrasco lá, vamos ver como é que tá. Fica lá. Mas vamos lá. E aí? Tá bom o suco? Vou beber, amor. Deixa eu gerar a noite. 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 Ainda estão comendo? Bom. Pelo amor. Deixa eu gerar. Deixa eu gerar. A linha é boa, hein? Tudo bom, hein? Um sorriso para a foto. Um sorriso para foto. Uma coisa. Glória a Deus. E aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ficar, pegar só o restinho aí? Hein? Só tem um pouquinho de comida aqui, né? Só o restinho Só tem esse restinho aqui Nada de farofa Nada de... o que que é isso? Nada de carne, ainda vai lá embaixo? Vai ficar quentinha, né? Ah, quentinha, tem refrigerante Vai levar? Olha aí Só uma saladinha, ó Pegou salada? Tchau Tenho umatique, né? Vou dar um miñuel aqui para as crianças Vale, eu vou dar um pouquinho Tá bom então Dê pra lá De novo Tá bom, ó Ó Dedar a você, Osmar, que você está dormindo. Já pode tirar a maioletazinha aí? Ué, cadê o ré do povo? Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui o churrasco, aqui embaixo, e lá em cima só é a saladinha, a farofinha e o arroz. E aqui o povo tá passeando, comendo churrasco. É assim, dando uma voltinha. Tirando foto. Vou perguntar pro churrasqueiro aqui como é que tá. O assamento da carne aqui. Ah, você veio pra cá? É, mas você vai andar cá, né? Aí sim. O pepino tá, fica careca, pegando fogo. Já filmou tudo, tia Elisa? Tô filmando. Tô filmando. Vocês vão onde? Fazer. Você tá indo comer, né? Pegou a farofinha, vai lá, que lá tá quente. Não tá. Você chegou, né, Margarida? Não, 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 não tá olhando. Nós tá roubando, Elisa, um tanto. Paz de Deus. Amém. Amém, irmã? Diz que tá um monte de gente chegando. Paz de Deus. Amém. 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 45 diz aí, no versículo 23, o Senhor falou assim, que a minha boca mesmo, eu tenho jurado que diante de mim, todo juiz se droga, no céu, na terra, e até debaixo da terra, bendito, o nome é santo do Senhor, em 13, no capítulo 8, no verso 2, está escrito assim, observe o mandamento do rei, isso é o conjuramento, bendito, o nome é santo do Senhor, e tem lá em Filipêncio, também está escrito no capítulo 2, no versículo 10, o Senhor exaltou o nome, que está acima de todos os nomes, que o nome do Senhor Jesus, todo juiz se dobra, e ele proibiu nós orar também, em pé, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, em Mateus, capítulo 6, versículo 5, está escrito, não sei já, e quando os hipócritas, que se compadecem, orar em pé, entendeu, então está escrito na palavra. Amém. 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 Eu serei para esse terra, meu marido A mandada vai continuar nessa comunhão Que Deus tem obra para fazer nessa reunião de evangelização Vai sair alguém aqui com o dono Me invita o nome é santo, com o dono da salvação Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus 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 O senhor me projetou em uma viagem para o Amazonas e fui parar na UTI em Goiás, na cidade de Anápolis. O senhor me projetou em uma viagem para o Amazonas e fui parar na UTI em Goiás, na cidade de Anápolis. O senhor me projetou em um lugar da vida. O senhor me projetou em todas as igrejas. O senhor me projetou em todas as igrejas. O senhor me projetou em todas as igrejas. O senhor me projetou em São Mateus e mostrava como que o homem deve orar a Deus. Entrava uma mulher ali com a cabeça descoberta aos senhores. Ia lá no livro de Coríntios e mostrava como que a mulher deve orar a Deus. Confesso aos irmãos e aos discípulos que quando eu saí daquele lugar, saí com mais confuso ainda. E eu tinha um cidadão que morava na casa do meu pai. E ele ia servir a Deus na congregação e ele pegava as crianças. E eu com meus 19 anos, bem antes lá, eu olhava ele descer, eu via meu assino, ele com terra no braço. E a família dele ia e eu pensava assim, quando eu estou um homem velho, eu vou servir a Deus. Um cara novo e dói, eu não posso servir a Deus. Agradeço a Deus hoje, porque no ano que vem, faz 33 anos que isso aconteceu. O senhor, na hora que eu estava naquela UTI, o senhor recolheu um senhor do meu lado. Santo Deus. Eu ali pedi ao senhor e pedi-me as misericórdias de mim. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Se eu pudesse voltar para casa. Santo Deus. Eu me esposo com meus filhos, né? Se eu pudesse criar os meus filhos, mas eu tenho que ir trocando que hoje há 42 anos. Santo Deus. Então, se o senhor me recolher hoje, eu sou o mundo mais feliz do mundo. Santo Deus. Glória a Deus. Então, a misericórdia que ele teve com a minha alma, eu tenho que acrescentar os meus filhos no terra de honra. Santo Deus. Ele, como disse, vai ser, dobrou a minha vida de honra. Eu fiquei glorificando a Deus por isso. Aleluia. Então, você que está aqui hoje, não foi por acaso de você. Glória a Deus. Santo Deus. Você está deixando para depois, né? Santo Deus. Eu tenho que fazer misericórdia de você. Espero que eu lhe veja por acaso. E que não seja igual eu, que está aqui de pé, sem uma das minhas pernas. O senhor me deu a opção de tudo. Eu tinha muito medo de servir a Deus. Olha que o senhor fez maravilha na minha vida. Glória a Deus. Na minha vida material. Me deu o pão da luz. Eu sou que não consigo tocar direito, mas eu toco com essa demanda. Glória a Deus. 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 Nossa, eu tenho toda a vida material, me deu tudo que eu pensei, me dei, meus filhos, casa, residência, tudo, que legal foi, não dá conta de usar as coisas, porque o Senhor não deu toda a minha vida material, minha vida material, sempre eu tive medo de faltar alimentação para a gente, para a minha família, para os pessoas aqui, e a gente tinha aquele medo, e hoje eu peço a vocês que eu tenho medo, para todo mundo aqui, alimentar, comer, assoprar, para todo mundo, isso é uma gratificação, muito grande para mim, muito grande, então você não deixa para depois, que você aqui, talvez o Senhor não vai ter misericórdia, porque ele teve com a minha filha, se você não, ele te recolhe, você vai ter os dois caminhos, o que foi dito na palavra aqui, o caminho do bem, o caminho do mal, glória a Deus, glória a Deus, isso é as palavras que eu vou dizer para vocês, agradeço o coração, todo mundo que veio aqui, as pessoas que trabalham comigo aqui, são muito, que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, o que estão aqui, ou já, eu sou o que está trabalhando mais novo daqui, o Carlos, 郝oso, irmão Isabel, a sua esposa, que está aqui, enquanto os outros que estão aqui nos conhecidos, que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.